Manteve o Gabigol no campo e tirou o Pedro Infelizmente pra gente o Flamengo perde no final Mas porra, vamos acordar Gabigol Falta melhorar muito Pelo amor de Deus cara Tu perdeu Tu perdeu De novo? Ah gente E como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo Aqui no nosso canal do Youtube E hoje vamos ter mais reações Dos flamenguistas Depois de uma derrota No Brasileiral Na estrela do São Paulo No Brasileiral Contra a Internacional O time colorado, mano Que ganhou seu jogo No finalzinho Em casa E que detonou uma coisa importante Aí Maurício Maurício foi a estrela do jogo Porque ele ingressou Dois gols, mudou tudo Gol ao final do jogo E muitos falam que o Flamengo foi muito superior Eu não achei isso Eu achei um jogo muito equilibrado Um jogo um pouquinho chato Sobretudo na primeira parte Eu teve lances Nada quase né Pra mim O Flamengo foi melhor nos últimos 10 minutos Parecia que podia ganhar o jogo Parecia que podia ganhar o jogo Mas Não, não Aconteceu Foi o melhor jogo do Flamengo Que o Internacional Foi a cabeça na trave do Matheus França Teve a ocasião do Gabigol E depois Maurício resolve né E vamos ver O que falam Como reagiram A esse gol no finalzinho A essa virada do Internacional A esse placar No finalzinho né E é isso gente E se vocês gostam do vídeo Gostam do conteúdo Lembra muito Deixar seu like Aqui abaixo Inscreva-se no canal É muito importante E você pode ajudar muito a gente com isso E comentem lá Nos comentários Vocês que acharam do jogo E das guiações Que vamos colocar agora mesmo Também Fiquem ligados Nas páginas delas No Instagram Vamos ver o que falam Vamos ver o que falam Vamos diretamente com o vídeo Infelizmente Futebol não perdoa Futebol não perdoa Covardia Futebol não perdoa Incompetência E o que acontece O Flamengo perdeu Perdeu por quê Gabigol perdeu um gol na cara E o que o técnico Covardemente fez Manteve o Gabigol no campo E tirou o Pedro A única chance O Flamengo meteu um gol E o Pedro E o São Paulo de novo Covarde Fechou o Gabigol em campo Tirou o Pedro Ele está tentando recuperar Um jogador em campo Ele tem que recuperar No treino Não no campo É barrado É banco com sorte Pedro titular E aí o que acontece As 46 do tempo Gabigol tem Erra a primeira Erra Porque ele erra Tudo que ele tenta A segunda Ele tinha que ter dado a bola Para trás Ele tenta de novo E erra de novo E aí para coroar O Internacional Virou para cima do Flamengo E o Pedro Sentado no banco Tem ó Cebolinha Gente Esquece cebolinha A única coisa Que o Cebolinha faz É o efeito Cebola padrão Flamenguista chorar É só o que ele faz Perdemos Pagamos pela incompetência Do Gabigol E covardia do São Paulo Errou São Paulo Está começando agora Não interessa Qualquer um Que entende de futebol E tem peito Deixa o Gabigol Barrado Ou no banco Tirar o Pedro E manter o Gabigol Não dá né Agora ainda Não soporto Fala Esse é o tal do futebol O Flamengo evoluindo Fez uma grande partida Conseguiu controlar o jogo Por grande parte Dos 90 minutos E aí no final Tem uma bola na trave Para fazer o gol Não faz No contra-ataque Acaba tomando um gol Uma rara felicidade Do jogador do Inter Teve o lance O lateral Tomou cuidado Para não fazer o pênalti Mas isso é o futebol Essa é a magia do futebol Então Infelizmente pra gente Isso é futebol Isso é o final Dessa maneira Como falei depois De controlar muito o jogo E a alegria Do torcedor colorado Alguém tem que ganhar Tava ainda um empate Que até parecia um pouco justo Mas quem disse No futebol Isso é injustiça Então É assim que funciona Vamos pra frente O Flamengo tá evoluindo Dá pra ver Que mudou muita coisa Tivemos praticamente Pra mim melhor que o Vitor Então a coisa tá caminhando Uma derrota dessa Mas são coisas do futebol Pra mim É aquela velha história A bola pune Meus amigos Eu já tava puto Com o empate Porque dava pra ter saído Com a vitória O Flamengo criou Várias chances de gol Dava pra ter feito 2x1 3x1 Tranquilo Chance clara O Flamengo teve Mas os caras Chegam na frente do gol E não aproveitam as chances Que que adianta Nós ter mais posto de bola Ter mais chances criadas Dominar o jogo Ir 10x na área dos caras E não fazer os gols Os caras ir 3x na nossa área E fazer os gols Quem não faz leva Gabigol Você é índio demais Máximo respeito Mas porra Vamos acordar Gabigol Tá perdendo muito chance de gol Muito gol claro É verdade Porra Hoje quem merecia ter saído Era você Não era o Pedro Vou te xingar aqui Igual outros caras fazem Mas porra Vamos acordar São Paulo aí É isso O time evoluiu muito É outro time É culpa do Gabigol Isso né É culpa do que São Paulo Jogou demais hoje Não tô falando só pelo gol O jogo inteiro O cara jogou bem Tiago Maia Errou o passe demais Tiago Maia Vamos acordar também Pelo amor de Deus E é isso Seguimos evoluindo Que essa derrota aqui Que dava pra ter ganho Dava pra ter ganho É isso meus amigos Vou falar pra vocês Que saímos derrotados aí Do jogo no Beira Rio Mas Gostei do jogo Apesar de Temos algumas falhas aí Pra acertar Triste né Isso animava né Mas o time Entendi Compreensível Tá bem melhor do que Quando a gente viu aí Algumas semanas atrás Sim O time Querendo ir pra cima Gerson Jogando um bolão hoje Gerson sim Jogou mesmo O que volta a melhorar muito Ali é o Gabigol né Mas Temos que levantar a cabeça Quarta-feira Temos aí Uma decisão Quanto o Maringá Uff Se Deus quiser Vamos lotar esse Maracanã E trazer essa classificação Pra essa nação Tem que fazer três Apesar dessa derrota aí Pra Maringá Eu vejo coisas positivas No Flamengo aí São Paulo Ele botando a sua cara No time Vai ser um jogo Complicado Vai dar tudo certo Olá meus amigos Olha Eu sou adepto do lema Que não existe derrota boa Portanto Não foi bom Perder pro Internacional Neste domingo Até porque O Flamengo Foi melhor que o adversário A maior parte do tempo Só Da metade do segundo tempo Pra frente É que o Inter Começou a dominar o jogo O Flamengo Cansou E aí o Inter Foi pra cima E virou a partida Agora É impressionante A diferença Desse time do Sampaoli Pro time do Vitor Pereira O Flamengo do Sampaoli Pressiona em cima Marte em cima Os jogadores participam do jogo Tentam roubar a bola O tempo inteiro Foi assim no primeiro tempo A sensação que dá É que o Vitor Pereira Vai dar a equipe Recuar Pra roubar a bola Na defesa E ter espaço Pro contra-ataque Esse Flamengo do Sampaoli Não Já quer roubar a bola Logo lá no ataque Se vai dar certo ou não É outra história Mas esse time do Sampaoli Já é muito melhor E até na derrota Foi muito melhor Do que todas as outras partidas Sob o comando do Vitor Pereira Então A perspectiva é muito boa É o que a gente espera Não acredito Que eu acordei cedo Pra ver isso daqui Aproveita e anota Pelo amor de Deus Tirar o Pedro Com o Gabigol Se arrastando em campo Pelo amor de Deus É o melhor jogador Da América do Sul Esse aqui Pedro anota Pedro Melhor jogador Da América O Gabigol Não ganha da corrida Nem do Reines Ainda perdeu um gol No final Que era pra ter feito Passa exato do Gerson Era pra ter feito Sozinho Esquece o Everton Ribeiro Esquece Matheus França De titular Pelo amor de Deus Sim Bolaço 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 Valeu Foi o melhor Concordo com ele Em tudo Deu a chance para o Gabigol Fazer o 2x1 O passe absurdo Que ele deu no final Do jogo O Gabigol perdeu É o único ponto positivo É o cara que está sendo Recuperado com o Samba 8 Sim O fim dos acréscimos Já estava pouco 1x1 fora de casa É bom Toma o gol no final É inacreditável Eu odeio o jogo 11 horas da manhã Mais uma vez o Flamengo não consegue vencer uma partida nesse horário Sempre parece que os caras comeram a feijoada antes do jogo Um primeiro tempo muito abaixo do Flamengo Quase nenhuma oportunidade de gol teve A única que teve, adivinham, Gabigol perdeu Já no segundo tempo o Flamengo voltou muito mais ligado para o jogo Conseguiu abrir o placar com o belíssimo gol do Gerson Gerson jogou muito essa partida Gerson segou mesmo? Porém nem tudo são flores O Flamengo não conseguiu segurar o placar O Maurício entrou no jogo e simplesmente acabou com a partida O gol do empate vem O jogador que raça para jogar Dois jogadores marcando a bola E a tia hoje vai sair o passe O empate do Internacional O São Paulo tirou o Pedro, tirou o Arthur Ribeiro Colocou o Marinho e o Cegolinha Que eu acredito que ele mexeu errado Porque o Pedro não pode sair do time O Flamengo estava na melhor Ruta Nacional Mesmo com o empate estava sendo mais agressivo Porém no final do jogo acabou levando a virada O homem da partida é malíssimo E o artilheiro Pedro, não pode sair E cá por nós, isso aqui não é simulação Eu sou uma geladeira Pô, irmão Tá ruim Tá horroroso Só fez gol no outro jogo que foi de pênalti, pô Muito criticado o Gabi, né? Então, mano, já deu Pô, procura uma manhã de santo, uma rezadeira Um padre, um bispo Toma um banho de água benta Pô, pede um pouquinho de uma pipoca Que só de tu Entendeu? Um salto doce Porque tá ruim pra tu, pai Só fez o gol no outro jogo que foi de pênalti Tá jogando nada Aí nego vai vir aqui criticar, pô Mas tá falando do Gabigol Não interessa, irmão Pode ser de quem for Tá ruim Entendeu? Antigamente tu fazia Tu perdia três pra fazer dois Hoje em dia tu perde dez pra não fazer nenhum, pô Isso aí é verdade Tá ruim, Gabi, agora mesmo Tá na hora de sentar no banco Ficar no banco Pô, hoje O Pedro é muito superior a você O Pedro entra e resolve o jogo Tu não tá resolvendo mais nada, pô Entendeu? Vamos começar a melhorar A má fase Má fase não É falta de dedicação, irmão Vambora Ah, tá um pouco assim Para mim vai melhorar, Gabigol Para mim também Lembrem dessas palavras Com tempo Anterior temporada também teve uma fase aí Um... Chatinha E eu falei Vai fazer o gol importante E ele fez o gol Na final da Copa Libertadores Aconteceu isso Eu falei Também numa fase ruim Que muitos criticavam o Gabigol Perder gol Eu falei Tranquilidade O Gabigol vai ser decisivo em algum jogo Temos que dar tempo assim, cara É verdade Mas pra mim Tá jogando... Não, 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 não Pra mim o São Paulo não Ah, se não, maluco É o segundo jogo É o segundo jogo Não, não, não São Paulo é quem ganhou Você é quem... Eu não gosto de São Paulo, mano Isso é... É a verdade Eu não gostava... Eu não gosto desse cara, mano Eu não gosto de nada Eu não gostava da contratação do São Paulo Mas já que tá no Flamengo Eu vou acreditar Temos que apoiar, sim Pra mim já mudou um pouquinho Mas hoje... Não, não, não Hoje a gente tá vendo Tá vendo Que ele trocou mal Trocou mal Saiu Pedro Que não pode sair Que não pode sair Pedro E todo mundo tá falando Que fez as coisas boas Mas As trocas foram... Tudo errado Tudo errado Segundo jogo Segundo jogo Por outro lado O técnico Do Internacional Fez as trocas E o que aconteceu? Maurício O que aconteceu? Maurício fez o gol Mas é uma boa Qualificar ainda Ao São Paulo E já depois Eu sim Eu sim Contra a Maringá Tem obrigação De ganhar o jogo De classificar Se já não classifica Para o Maringá Você pode Me suar Você pode falar Tudo o que quiser Do São Paulo Eu acho que sim Porque tem que ganhar Esse jogo Tem que classificar Sem obrigação Sim ou sim É obrigação Esse jogo E deixaremos Os links dos Instagrams Para que você assista Seu conteúdo também Aqui na descrição É verdade E muita força Para todo o Flamengo E parabéns Para o Internacional Que pra mim Foi um jogo Muito superior do Flamengo Eu não acho isso Para mim foi mérito De eles ganhar Equilibrado Foi equilibrado Quase tudo Os jogos Só no finalzinho O Flamengo Tentou ganhar E depois O futebol é De fazer gols Aqui no nosso canal Sempre vamos falar Sem clubismo Nenhum E é isso gente Se vocês gostaram Do vídeo Lembra muito De deixar seu like Aqui abaixo Inscreva-se no canal É muito importante Você pode ajudar Muita gente com isso E comentem lá Nos comentários Vocês que acharam Das graças Que pra mim Como sempre Topem demais Até a próxima Reagem Obrigado Fui